Bom dia a todas e a todos. Nós vamos dar início aqui à décima e última mesa da sessão de iconografias políticas do quadradinho do primeiro colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Como de costume, nós temos aqui quatro comunicações nessa mesa da manhã. Eu vou, na coordenação da mesa, estou eu e o professor Paulo Gomes, somos dois dos organizadores da sessão e a última comunicação é da professora Vera Pugliese, também uma das organizadoras, ou seja, só quem não está aqui nesse momento é a Fernanda Pita e vai, na verdade, coordenar a sessão, a mesa de encerramento, a gente poderia dizer assim, né, depois a gente vai voltar a falar sobre isso e vai ser um diálogo com alguns artistas indígenas lá às duas horas da tarde. Enfim, essa mesa especificamente, nós denominamos, né, no momento da organização, que a gente estava organizando a sessão, nós denominamos de imagens e fascismo, é uma, enfim, um daqueles títulos que a gente usava sobretudo para organizar o conjunto de comunicações. Então, assim, analisando os resumos como um todo, me parece que tem uma certa característica nessa mesa, um pouco diferente das anteriores. A gente vai lidar com, vai tratar de um recorte cronológico relativamente restrito, relativamente circunscrito. Eu acho que, assim, os anos 1930 são aqui centrais para discussões. Em termos geográficos, também a gente tem uma certa restrição. A gente vai estar falando, sobretudo, de obras, de agentes, assim, que estão atuando na Itália, né, o país berço do fascismo. E a gente vai ver alguma coisa sobre as origens, sobre as fontes dessa tendência refletida nas artes. Mas a gente fala também bastante do Brasil. E, nesse caso, a gente vai considerar não só o translado efetivo de obras que a gente poderia qualificar de fascistas para o Brasil, mas, talvez, sobretudo, da recepção no Brasil dessa arte ligada ao movimento. Mas, me parece que, um pouco, assim, em contraponto a essa relativa circunscrição, tanto geográfica quanto temporal, a gente tem uma vantagem aqui, que é a possibilidade, então, de aprofundar a discussão e, talvez, relacionar, fazer dialogar ou fazer, ou colocar em confronto as diferentes falas, certo? Eu acho que, de certa maneira, isso foi adiantado pela última sessão de ontem, que também já apontava um pouco para isso, ok? Então, acho que, também pensando no contexto contemporâneo, assim, no contexto atual, eu acho muito importante essa mesa, porque, talvez, ela possa fazer a gente pensar e refletir sobre essa nova direita, essa nova extrema direita transnacional, não tão nova, assim, mas, talvez, as observações, as considerações, assim, as falas que a gente vai ver hoje possam fazer a gente pensar um pouco sobre um certo imaginário que a gente, com o qual a gente se depara muito, tem se deparado muito frequentemente, como eu falei, é uma tendência transnacional, mas, aqui no Brasil, ela, para a gente, então, ela é de extrema importância, de extremo, é uma coisa que a gente tem que considerar com atenção. A sequência das apresentações, a gente vai seguir a sequência que é, a sequência que está lá na nossa programação no site, então, a gente vai começar com a Fernanda Marim, depois a gente vai para a Renata Roco, o Rodrigo Vicente, e a gente encerra com a Vera Pugliese, né, são comunicações de 20 minutos, de cerca de 20 minutos, então, vou começar apresentando cada um dos comunicadores, à medida que eles forem falando, e aí, ao final, a gente tem um debate, e o professor Paulo Gomes vai ser a pessoa que vai mediá-lo, ok? Eu vou, então, começar chamando a professora Fernanda Marim, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, né, da professora. A Fernanda Marim, ela é doutora em História da Arte na Unicamp, possui bacharelado em Licenciatura no Instituto de Artes da UERJ, e o mestrado na Unicamp. De 2014 a 2018, ela obteve uma bolsa de pós-doutorado FATESP, com um ano de pesquisa junto ao Museu do Luz, quando traçou um estudo comparativo entre os conceitos de primitivo, selvagem e canibal na historiografia artística italiana, no surrealismo francês e na antropofagia brasileira. Em 2018, ela atuou como curadora assistente na exposição Rafael e na definição da beleza, realizada em São Paulo, e atualmente é bolsista de pós-doutorado junto à Biblioteca Hertziana, o Instituto de História da Arte Max Planck, em Roma, onde dedica-se a investigar as relações entre o modernismo brasileiro e o programa cultural italiano de Mussolini no pavilhão italiano durante a exposição comemorativa dos 50 anos da imigração oficial no Brasil, ocorrendo em São Paulo em 1937. Eu passo, então, a palavra para a Fernanda fazer a sua apresentação já, parabenizando-a. Obrigada, Arthur, pela apresentação. Obrigada a toda a organização do Congresso e por todo o esforço que é, imagino ser, nesse contexto, organizar um Congresso desse tamanho. Enfim, eu vou ler, então, minha apresentação para conseguir ficar dentro do tempo estipulado. Vamos lá, então. O ano de 1937 foi marcado por diversos eventos políticos, culturais e internacionais de decisivas consequências à história da humanidade. Em um clima de recuperação da Grande Guerra, as definições de nacionalismos pareciam contornar soluções às crises sociais e políticas, camuflando e incitando problemas muito mais profundos que viriam à tona com a Segunda Guerra. A Itália do pós-resordimento, nesse contexto, viu o nacionalismo oriundo da sua unificação se transformar em um construto colonialista aplicado em prol de uma mentalidade imperialista muito explorada pelo fascismo. Em meio a esse contexto internacional, a política externa italiana estabelecia suas relações diplomáticas de acordo com um extenso programa de propaganda que usufruía das artes para a promoção de uma ideia imperialista de nação. Não à toa, em 1937, foram diversas as exposições organizadas pelos órgãos competentes italianos, como a Mostra da Arte Italiana, da Mila Tuttian Tadodi, em Berlim, o pavilhão italiano na Exposição Universal de Paris, a Mostra África Oriental Italiana, em Trípoli, além das exposições nacionais, como a Mostra Augusteia della Romanità, os primeiros projetos para a Exposição Universal de Roma. Compôs também esse cenário um pavilhão italiano em uma exposição brasileira. A exposição e comemoração do cinquentenário da imigração oficial, ocorrida em maio, de maio a setembro de 1937, no Parque Dom Pedro II, em São Paulo. Propomos aqui, nesse artigo, analisarmos essa exposição a partir do recorte temático da propaganda fascista no contexto brasileiro e da arquitetura como recurso dessa propaganda. Localizado no ingresso do Parque Dom Pedro II, em destaque com os demais pavilhões do município e da prefeitura, o pavilhão italiano apresentava uma fachada com quatro faixas em primeiro plano, uma estátua de Augusto em segundo e uma porta de entrada em forma de arco de triunfo ao fundo e dividia-se em três sessões. O Salone Donore, dedicado às conquistas imperialistas do regime, a Mostra Mertiolódica, que exibia livros italianos e fotografias de obras de artistas italianos em São Paulo e a Mostra da Arte, composta por pinturas, gravuras e esculturas. A exposição como um todo foi amplamente documentada nos jornais brasileiros e quase diariamente pelo jornal italiano Fanfulla. A participação italiana teve a supervisão do encarregado ministro Guido Romanelli, que publicou um detalhado relato a respeito das sessões que compunham um pavilhão italiano. Na introdução desse relato, Romanelli aponta que um dos principais estímulos à participação italiana foi a memória da atitude do Brasil em relação à Itália durante a Guerra Etíope, por não ter se associado à política injusta das sessões. O Brasil, deste modo, mostrava-se como oásis aos horizontes políticos italianos, não por ter aderido ao boicote econômico à Itália, estabelecido pela Liga das Nações, como reação à invasão italiana na Etiópia em 1935. Proponho aqui uma análise da propaganda fascista no Brasil a partir de um painel que decorava o Salone do Nore, intitulado Fé de Voluntar Vitória, que foi assim descrito por Guideron Manelli. A composição desta enorme fotomontagem foi confiada ao engenheiro e arquiteto Mario Romano. Ele cumpriu a tarefa reunindo as glórias e tradições da Roma Imperial, representada na imagem da coluna de Trajano, com eventos e glórias do fascismo como uma continuação histórica dos mesmos. A figura do Dutti, expressão viva do lema subjacente Fé, Voluntar, Vitória, domina as cenas da fundação dos Faxi, a marcha sobre Roma, a conciliação, a guerra africana, etc. O painel que consistia em uma montagem de fotografias e reproduções dos frisos da coluna de Trajano funcionava como uma introdução ao conteúdo da primeira sessão do pavilhão, o Salone do Nore, através de uma narrativa que concentrava o tom imperialista da exposição. Em primeiro plano, sobrepondo a imagem, a montagem destaca-se a figura de Mussolini, cuja posição acentua a verticalidade da coluna. Seu gesto discursivo remonta à típica pose nas quais os imperadores romanos eram representados, como se confere na estátua de Augusto de Prima Porta, localizada na entrada do pavilhão que foi doada à cidade de São Paulo. No exterior do pavilhão, à primeira sala da exposição, o espectador sobrepõe ambos os gestos, sendo induzido a compreender o regime a partir da continuidade histórica da Roma Antiga. Atrás de Mussolini, no segundo plano da fotomontagem, encontram-se os frisos da coluna, sequenciados desordenadamente, seguindo a edição da narrativa do painel. Localizada no fórum em homenagens vitórias de Trajano em Roma e construída em 113 d.C., a coluna de autoria anônima apresenta uma decoração helicoidal que narra as duas campanhas do imperador Nadácia. A primeira de 101 a 102 d.C., e a segunda de 105 a 106 d.C. Analisaremos aqui como o Mário Romano cria uma mitografia fascista, valendo-se tanto da estrutura narrativa da coluna quanto de seu programa iconográfico. Lida da direita para a esquerda e de baixo para cima, a fotomontagem se propõe como uma abertura horizontal da coluna, desenrolando sua decoração helicoidal em uma sequência de oito diagonais. Da quarta à oitava diagonal, essa narrativa é estabelecida a partir de uma relação direta entre os frisos da coluna e as fotografias subsequentes. As três primeiras diagonais, que não estão associadas a nenhum friso, apresentam fotografias de organizações sindicais, universitárias e esportivas, com inscrições de seus respectivos números de membros em 1937. Na quarta diagonal, vemos o friso número 117, que apresenta um grupo de legionários cerrando árvores e empilhando seus troncos em um muro protetor contra a invasão dácia. À esquerda, vemos fotografias do exército fascista em marcha e a inscrição que indica o crescimento de adesões nas organizações juvenis nos últimos dez anos. A famosa expansão do exército de Trajano durante as campanhas dácias, representada no esforço de construir o muro, aparece associada assim ao compromisso físico e colaborativo dos jovens com o regime. Na quinta diagonal, o friso número 32 representa a defesa dos romanos localizados acima dos muros contra os sármatas e dácios. Em seguida, fotografias do exército fascista marchando e ocupando a Piazza Venezia e a inscrição milícia com seu respectivo número de membros procuram sugerir uma continuidade moderna nas forças de combate do regime. A sexta diagonal apresenta o friso número 123 com Trajano cercado por oficiais recebendo a submissão de um grupo de dácios em gestos de súplica seguido por fotografias de multidões em marcha e elevando bandeiras com a inscrição que indica o aumento das adesões ao partido nos últimos dez anos. Na sétima diagonal, o friso número 98 apresenta um grupo de legionários com oficiais superiores e porta estandarte assistindo a uma cena de sacrifício que aparece na coluna de Trajano representado no friso seguinte, número 99. A sucessiva sequência de fotografias apresenta primeiramente a marcha sobre Roma, os Camite e por último o tratado de Latrão quando foi assinada a conciliação. É válido analisarmos mais profundamente essa diagonal por duas razões diversas. A primeira diz respeito à escolha pelo friso 98 e a segunda pela ausência do friso 99 com o Trajano assistindo a cena sacrifical. O grupo de quatro legionários dispostos ordenadamente um ao lado do outro no friso 98 acompanhados de três portas estandartes à direita e protegidos pelos soldados romanos em primeiro plano ressoa na primeira fotografia com o esquadrão vira durante a marcha sobre Roma. Da esquerda para a direita vemos Michele Bianchi Italo Balbo Mussolini e Cesar Maria Davec circundados por soldados e oficiais na porta del popolo durante o evento que oficializou o início do regime em 28 de outubro de 1922 data que aparece inscrita na fotografia seguinte cujo ano é ilegível indicando se tratar da celebração de um aniversário da marcha. A terceira fotografia contudo parece fazer um salto temático apresentando o tratado de Latrão que concedeu ao Vaticano a sua independência do Estado Italiano interrompida desde 1870. Aqui a terceira fotografia. Para compreendermos tais escolhas de Mário Romano é válido remontarmos uma observação de Salvatore Setis a respeito da importância de determinadas cenas da coluna de Trajano para a promoção da figura do Imperador. Tais cenas segundo o autor se justificam no conjunto narrativo da coluna como elemento essencial na apresentação da figura de Trajano segundo coordenadas de comportamento calculadas para fazê-los corresponder a um sistema atual de valores éticos e para suscitar ou consolidar o consenso dos romanos através da representação do consentimento dos provinciais dos compatriotas mas também dos súditos A sétima diagonal portanto não se limita da sequência narrativa precedente do painel que até a sexta diagonal induz a interpretação dos eventos fascistas dentro de uma lógica de continuidade histórica das campanhas de Trajano na Dacia A partir da sétima diagonal verifica-se também o empréstimo direto do elemento iconográfico ressaltado por Setis do apelo popular registrado na fotografia da marcha sobre Roma a oficialidade reportada na cena da conciliação Mussolini é representado enquanto elo entre Estado povo e igreja assim como nos frisos que representam os consentimentos a Trajano É curioso contudo pensar que tais frisos aos quais Setis se referia eram aqueles que representavam cenas de sacrifício como é o caso do friso 99 onde Trajano aparece acompanhado de seu arquiteto Apolodoro de Damasco autor da ponte de Damasco representada ao fundo e perante um altar sacrifical em primeiro plano Vale nos questionarmos portanto por que o friso 99 não compõe o painel uma vez desculpa vou voltar aqui é por que o friso 99 não compõe o painel uma vez que poderia reforçar mais do que o friso 98 a associação desejada entre os consentimentos a Trajano e os consentimentos ao regime responder a essa pergunta significa desvendar o tipo de narrativa almejado por Mário Romano entre os frisos e as fotografias ou entre passado e presente apresentados respectivamente como a origem histórica e o ápice moderno trata-se de uma narrativa que concede aos frisos a função de criar cadência na leitura da montagem a escolha pelo friso 98 portanto não é casual mas estratégica ele é o rofar dos tambores antes do ato final a suspensão da narrativa entre a iminência de um evento antigo e a sua conclusão durante o regime assim como das cenas de sacrifício Sétis ressalta também a importância das cenas com paisagens urbanas que não podem ser interpretadas como fundo neutro ou mero cenário topográfico no programa decorativo da coluna de Trajano tratam-se sobretudo de representações do cuidado pelas províncias que encontram uma expressão mais organizada e proclamada ou seja paisagens urbanas no complexo decorativo da coluna de Trajano indicavam o bom governo do imperador mas a outra pergunta permanece já que o friso 98 estimulou a promoção da figura de Mussolini através das associações com os consentimentos a Trajano por que não utilizar o friso 99 valendo-se da paisagem urbana para promover seu bom governo a suspensão narrativa verificada na sétima diagonal se repete na oitava e última diagonal do friso número 131 cujo friso número 131 representa um grupo de soldados romanos atravessando um rio sobre pontes móveis a quietude dessa cena se contrasta com a movimentação das cenas seguintes nos frisos 132 e 133 que representam os soldados romanos em marcha e nos frisos 134 e 135 que representam os soldados romanos em ataque como podemos perceber assim como na sétima na oitava diagonal a escolha de Mário Romano pelo friso 131 se justifica com a preferência pela iminência do evento e não pelo evento em si causando uma continuidade anacrônica entre o episódio antigo e a conquista fascista segundo tal continuidade os oficiais de Trajano representados no friso 98 da sétima diagonal não observam o sacrifício perante a ponte mas sim o ritual diplomático da igreja católica com o regime e as pontes móveis representadas no friso 131 na oitava diagonal não conduzem os soldados romanos à costa d'ácea mas sim as conquistas italianas do território africano celebradas pela multidão que aparece representada na fotografia que transcorre da última diagonal por toda a borda esquerda e inferior do painel em um único fluxo Mário Romano fez as águas do danúbio confluírem na multidão da Piazza Venezia onde em 9 de maio de 1936 como consequência das invasões na Etiópia Mussolini anunciava o reaparecimento do império nas predestinadas colinas de Roma nas suas palavras A eminência do evento antigo na narrativa do painel reforça tanto a interpretação dos eventos fascistas como atos de superação histórica como também a interpretação da modernidade arquitetônica italiana como superação do engenho antigo Desta forma se as primeiras diagonais da fotomontagem exaltavam a figura de Mussolini através dos feitos do fascismo a última diagonal sugere uma promoção da figura do próprio arquiteto Mário Romano quem assina o painel refiro-me a passagem entre as pontes móveis do friso 131 e o último elemento da oitava diagonal que parece ser a única imagem que não é fotografia e nem representação de friso mas um recorte de desenho o arco de triunfo de estilo geométrico com bordas retas e secas sob o qual a multidão da Piazza Venezia passa triunfante mas por que destrinchar iconograficamente o painel se tanto ainda nos resta investigar e debater sobre a exposição de 1937 coloco-me essa pergunta com certa frequência mas também com a mesma frequência me dou a resposta ao olhar justamente para esse arco de triunfo que conclui a narrativa da fotomontagem o arquiteto Mário Romano foi um dos três nomes com Bruno Ernesto Lappadula e Giovanni Guerini que em 16 de... que em 16 de dezembro de 1937 teve aprovado o projeto de construção do Palácio da Latività italiana na exposição universal de Roma prevista para 1942 mas não concretizada por conta da guerra devemos também ter em mente que o concurso para o Palácio da Latività conhecido também como Coliseu Quadrado foi aberto em 15 de julho de 1937 e que o projeto final para o novo bairro que incluía também o Palácio da Latività Palácio do Congresso a Via Imperiale o Lago as Praças e Área Residencial data de 8 de abril considerando que a grande exposição de São Paulo foi inaugurada em 9 de maio a fotomontagem de Mário Romano portanto precede o concurso que aprovou o projeto do Palácio da Latività e se insere no contexto da ideação de Mussolini por uma nova Roma monumental cujo projeto urbano espelhasse a Roma antiga em uma dimensão imperialista moderna os últimos dois frisos do painel portanto 98 e 131 são utilizados com a função de promover os feitos do fascismo a partir de uma ótica de superação do antigo e não mais de continuidade o friso 99 desta forma foi claramente evitado de modo a não sobrepor os arcos da ponte de Damasco ao desenho do arco de triunfo tratava-se de suscitar um senso de continuidade superada do engenho antigo e não de repetição do mesmo a última diagonal do painel narra portanto essa superação representada na transição das pontes móveis que levaram os romanos à conquista final da Dacia ao arco de triunfo que representava a celebração da invasão italiana na Etiópia desta forma o arco de triunfo do painel de Mário Romano assim como o Coliseu Quadrado não consistem apenas em uma releitura moderna da monumentalidade antiga mas indicam sobretudo uma dimensão espacial baseada na territorialidade do outro para afirmar a sua superioridade territorialidade é essa que pretende provocar um abstrato conceito de nação nos imigrantes italianos no Brasil a partir da propaganda da dominação de Addis Abeba e de seu decorrente conceito de civilização tratava-se desta forma de afirmar a superioridade cultural italiana como se confere na frase pronunciada por Mussolini na ocasião da invasão à Etiópia ainda registrada no topo do Palácio de Letivital um povo de poetas artistas heróis santos pensadores cientistas navegadores e transmigradores Obrigada Muito obrigado Fernando e enfim a gente vai com certeza poder discutir e aprofundar algumas questões no debate final Eu vou passar então imediatamente aqui para a nossa segunda comunicadora que é a Renata Dias Farrarreto Moura Roco A Renata entrar Bom dia Renata Enfim eu vou eu vou apresentar a Renata rapidamente aqui ela é graduada em comunicação social e mestre e doutora pelo programa de pós-graduação interunidades em estética e história da arte da Universidade de São Paulo é pós-doutoranda pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo o MACUSP e desde julho de 2021 é professora temporária nessa mesma instituição no MACUSP com uma disciplina sobre arte moderna italiana e brasileira o título da comunicação da Renata é Máximo Campilli e a cultura material etrusca no regime fascista eu passo então a palavra para a Renata fazer a sua comunicação Obrigada professor Arthur Bom também quero agradecer a comissão organizadora parabéns e agradecer aos colegas que estão aqui que eu acompanho a pesquisa de vocês então é um prazer estar aqui nessa mesa com vocês assim como a Fernanda eu também vou ler para poder cumprir o tempo previsto então eu vou começar agora nessa comunicação eu me proponho a discutir algumas produções de Máximo Campilli à luz de seus testemunhos e fortuna crítica demonstrando que sob a pátina de um pintor arcaico etrusco ele havia de certa forma com essas escolhas práticas tomado um determinado partido político aquele do fascismo sua produção à primeira vista não parece ser explicitamente propagandística e seus discursos reiteram isso mas uma análise mais acurada demonstra que ela carrega suas notas essa comunicação faz parte das reflexões do meu pós-doutorado em mandamento no Máximo Campilli na Bienal de Veneza de 1948 ao artista alemão naturalizado italiano Máximo Campilli é dedicado a uma sala especial que continha uma retrospectiva de sua trajetória com olhos de uma linguagem figurativa realizados entre 1929 a 1948 eu trouxe eu trouxe a lista aqui para vocês está aqui ao centro esse recorte que eliminava toda a produção do artista do deceno anterior a qual por sua vez o aproximava seja ao novecento italiano criado pela crítica de arte italiana Marguerita Sarpatti ligada ao fascismo seja ao purismo francês da década de 1920 lembrando que o artista havia começado sua trajetória como pintor em Paris e por lá morou muito tempo entre idas e vindas para a Itália portanto essa sala especial só tinha obras que traziam plasticamente elementos de culturas visuais antigas incluindo aquela da civilização etrusca até pinturas mais recentes que não carregavam esse assento etrusco das obras do final dos anos 20 e início dos anos 30 no texto da sala que eu reproduzo aqui está pequenininha mas eu quis trazer escrito pelo historiador da arte italiana Umbra Poloni ele reforça o aspecto da mistura de referências arcaicas e a sua não vinculação ao novecento italiano com isso construía-se uma genealogia para sua trajetória como artista sem qualquer relação com o regime o que realmente não teria lugar numa bienal que após anos fechada por conta da segunda guerra mundial e abria suas portas com o programa de recuperação das vanguardas históricas que haviam sido execradas pelos regimes totalitários então eu trouxe aqui uma pequena vista essa imagem à direita com as obras as pinturas do Campilli aqui cerca de dois anos depois dessa exposição Campilli que já gozava de prestígio internacional e contava com obras vendidas para o Brasil mais especificamente para o casal Francisco Mataraz o sobrinho e Yolanda Penteado para a formação do antigo museu de arte moderna de São Paulo o artista começa a escrever sua autobiografia que viria a ser publicada sob o título de Scrupoli em 1955 o artista que tinha trabalhado por anos como jornalista antes de ser pintor faz nesse livro uma narração retrospectiva para dar conta de sua história como artista usando um tom confessional e nesse texto ele exclui qualquer vínculo com o regime reforça a importância da sua infância toscana na sua produção artística os artistas com os quais ele conviveu e com quem trabalhou e o momento divisor de águas para a sua produção que foi um encontro que ele teve com a cultura visual etrusca em 1928 no museu de Vila Giulia em Roma ele faz toda ele conta toda a epifania que ele teve nessa visita então aqui eu trago três imagens para vocês de obras do Campili de 1928 e 1929 essa aqui da direita mulheres a passeio é a que está no Maquiuspe então que a gente tenha a oportunidade de ver pessoalmente e que eu acho que fica claro que enfim não são apenas os elementos da civilização etrusca que ele traz ele faz uma mistura de outras civilizações antigas mas o que ele vai reforçar mesmo em 1955 seria a importância dos etruscos na sua produção de fato ao analisarmos o conjunto de suas criações a partir desse ano de 1928 fica evidente que incorporam elementos plásticos de peças produzidas por essa civilização no caso de Os Noivos também do Maquiuspe que eu estou mostrando aqui à esquerda para vocês essa peça essa obra aqui nos faz lembrar por exemplo da escultura do sarcófago dos esposos que é uma peça funerária que está presente tanto no museu de Villa Giulia que ele visitou quanto no museu do Louvre em Paris que ele também visitava muito porque ele morava lá eu trouxe essa imagem aqui para vocês também poderem ver essa associação mais diretamente essa inspiração etrusca como ele deixa registrado num escrito não publicado em vida tinha para ele outros contornos como ele explica nesse trecho aqui que eu vou ler para vocês e que também tenha contribuído no reconhecer menos etruscos ainda que estivesse em Paris a nostalgia da Itália de longe se é levado a condensar a pátria em símbolos a arte etrusca também é um belo símbolo da Itália para quem vive na modernidade de Paris com esse tipo de produção Campilli teve uma excelente recepção em maio de 1929 teve uma galeria teve uma uma exposição individual na galeria de Gêne Boucher em Paris e obteve sucesso de crítica de público de vendas ele era reconhecido como autenticamente italiano e diretamente inspirado pelos etruscos dois anos depois a crítica também é favorável em Nova York por conta de sua exposição individual na galeria de Julian Levy em 1931 falava-se na mídia impressa de sua produção ligada a uma tendência de retorno ao antigo justificada em seu caso por sua origem italiana com elementos etruscos e romanos dando uma ideia de afresco o que tornava sua produção muito particular e muito individual mas o fato é que embora ele tivesse afirmado seu entusiasmo pessoal pelos etruscos e dizia que não desejava que ninguém se inspirasse nos etruscos porque era uma particularidade sua na verdade não foi uma particularidade dele estudos recentes como o da professora Martina Corignatti demonstram muito bem que no início do século XX há uma forte onda de revalorização da cultura etrusca que aparece entre vários escultores e também pintores dos quais eu cito aqui o Arturo Martini o Marino Marini a Antonieta Rafael o Dino Basaldella entre vários outros segundo alguns autores o estopim desse interesse foi a revelação de esculturas como o Apolo que essa peça que eu trago aqui para vocês conhecida como Apolo de Velho em plena guerra mundial o arqueólogo Giulio de Ilioli em 1919 escreveu apresentando-as menos como um resultado de uma escavação profissional mas mais como uma epifania de divindades arcaicas da nação essa peça entre outras seria exposta no museu de Vila Dilda então eu trago aqui uma imagem dessa escavação que revelou aqui o Apolo eu só consegui essa imagem aqui de época com ele de costas e depois ele aparecendo estampou várias revistas na época e aqui eu trago essa de 1920 a Emporium que traz diferentes ângulos dessa escuta durante o regime fascista a etroscologia ganhou espaço como disciplina acadêmica foi objeto de congressos na Itália e mesmo fora povoou páginas de revistas e foi alvo de publicações e ensaios etroscólogos renomados como Pericle Ducati e o próprio Giulio Di Glioli ingressaram no partido fascista e a cultura material etrusca até pelo menos a promulgação das leis sociais na Itália foi abraçada pelo regime e seus agentes como uma cultura partícipe de uma genealogia de uma história de Roma da cidade de mito então uma genealogia que vinha dos etruscos passava pela Roma antiga até chegar na Roma fascista e eu acho que nesse sentido eu trouxe aqui para vocês essa frase do Alessandro Martelli que era representante do governo fascista no primeiro congresso internacional etrusco em 1928 então ele diz o seguinte a arte decorativa dos etruscos continua e ocorre através da dos romanos ambos passam então pela idade média para dar alimento e caráter ao maravilhoso despertar do renascimento portanto as fundações do poderoso edifício erguido pelas civilizações latina e italiana mas muitas vezes interrompido pelos acontecimentos da história são etruscas a partir do final da segunda guerra mundial arqueólogos como Máximo Palotino deixariam de lado essa espécie de construção essa espécie de genealogia procuram desfazer esse tipo de vinculação e desvincular suas imagens do próprio regime voltando a Campili tomar de empréstimos elementos de produções de civilizações antigas teve muitas camadas de sentido mas é inegável que por mais que o artista e aqueles que se debruçaram sobre sua produção tenham reafirmado a dimensão psicológica de sua busca por origens mais remotas e mesmo por sua tentativa de encontrar uma linguagem que o distinguisse de outros artistas no seio da escola de Paris Campili não foi alguém à margem das movimentações do regime basta que nos lembremos que além de trabalhar com produção moral que eu vou comentar agora ele foi participante de exposições do Novecento Italiano e travou contato direto com Marguerita Cervato se a intenção do artista ao começar a trabalhar com essas referências etruscas não era a de estar em consonância com os valores propagados por agentes do regime ele acabou de toda forma participando dessa celebração de italianidade mais ampla e se beneficiou muito disso tanto na Itália quanto na França e em Nova York também aqui por exemplo eu trago esse afresco monumental essa imagem feito entre 1939 e 40 pelo Campili com a esposa a de Vita para a Universidade de Págua o tema foi escolhido pelo reitor Carlo Anchi que era um ex-professor de arqueologia também vinculado ao regime e que trazia a figura do historiador romano Tito Lívio aqui ao centro o título do mural seria algo como traduzido aqui por mim a continuidade da cultura romana nos tempos modernos através da exaltação dos símbolos da vida e da poesia da virtude heróica do estudo e do trabalho então a gente vê que tem um caráter super narrativo com o final da guerra embora a associação de Campili não fosse tão direta como o regime quanto aquela de outros artistas como o Mário Cironi por exemplo era necessário eliminar qualquer possibilidade de vínculo como vimos isso teve um impulso grande na sua sala na Bienal de 1948 na Bienal de Veneza e é reforçado pelo próprio artista na sua publicação Scruple eu trago aqui eu trago aqui para vocês essa imagem da capa dessa autobiografia do Campili e quero dizer que a potência desse discurso criado pelo artista e por aqueles que o recensearam viaja saindo do eixo Europa e Estados Unidos e chega até São Paulo nos anos 50 cerca de um ano depois da publicação de Scruple páginas inteiras ou trechos seus são reproduzidos em artigos de jornais e Campili invariavelmente aparece como mestre da pintura italiana que encontrou uma via muito particular para suas criações o crítico de arte e pintor Quirino da Silva que ao longo de minha pesquisa foi aquele que eu localizei que mais escreveu sobre Campili eu trouxe aqui esse recorte que foi escrito pelo Quirino afirma que o artista tem uma linguagem toda sua que ouviu longínquas vozes mas que já se perderam no fundo dos séculos o Mário Pedrosa diz que o artista era um mestre mundialmente conhecido pela finura de seu gosto de seu deliberado anacronismo de sabor etrusco mais cinco minutos não é nada é nada e esse artista aqui entre nossos críticos nos anos 50 divulgado como moderno etrusco apartado de tendências e modas passageiras não foi discutido na sua relação com o regime esse aparente isolamento fomentado por ele mesmo parecia garantir uma ideia de modernidade em sua produção ao mesmo tempo que o blindava de qualquer associação política mas eu acho que é necessário a gente poder fazer agora com o tempo essas reflexões porque é isso muito embora a gente olhando para as pinturas do Campili elas não tragam essa dimensão imediatamente elas estão presentes e a gente não pode desconsiderá-las é isso muito obrigada muito obrigada Renata obrigada eu vou a gente passa então para o terceiro comunicador dessa dessa mesa que é o Rodrigo Vicente Rodrigues bom dia aí Rodrigo bom dia eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Rodrigo ele é mestre em estética e história da arte da Universidade de São Paulo na qual desenvolveu pesquisa sobre arte italiana moderna no Brasil a partir da crítica de Mário Pedrosa ele participa do grupo de estudo Stark historiografia e histologia da história da arte é graduado e licenciando em letras com dupla habilitação em português e italiano e também é graduado em letras espanhol pela USP o título da comunicação do Rodrigo é arte italiana sobre o fascismo a partir da crítica de Mário Pedrosa então Rodrigo passo a palavra para você fique à vontade para fazer a sua comunicação Bom dia agradeço por poder participar desse evento que a gente conseguiu realizar juntar pesquisas que dialogam entre si agradeço a Renata e a Fernanda que fizeram uma grande introdução ao que eu queria falar vou poupar bastante explicações quanto a isso eu vou esplanar sobre a recepção da arte italiana a partir da crítica do Mário Pedrosa mas especificamente quando ele fala diretamente sobre o fascismo se a gente for pensar a arte italiana moderna ela se desenvolve em grande parte dentro do período fascista do venteno fascista e também ela é promovida por esse regime como a gente pode ver a partir das comunicações das colegas e o Pedrosa sendo um grande antagonista desse tipo de governo fica claro que o modo como ele interpretava essa arte que era propagada pelo fascismo tem várias camadas de significação que é avessa a qualquer tipo de panfleterismo por parte do Pedrosa eu acredito que a gente tem uma grande noção da atuação do Pedrosa mas assim coloquei alguns itens que eu acho que são importantes serem rememorados para a gente entender como ele dialoga com essa arte que tem viés político de alguma forma mas que não tem nada a ver com o modo como ele interpretava a política porque ele teve uma carreira enorme de militância política e a crítica de arte ela não se desassocia dessa sua atuação política teve uma participação muito grande na esquerda teve a filiação trotskista participou da quarta internacional na França atuou em periódicos e também como teórico de um marxismo mais ortodoxo que depois ele vai desenvolvendo ao longo das vicissitudes do Brasil sempre foi muito contrário às posições artísticas da União Soviética por isso que ele teve problemas com o Partido Comunista Brasileiro em relação ao modo como eles enxergavam essa doutrina de Moscou teve vários exílios políticos o primeiro dele se deu no Estado Novo que foi grosso modo uma tentativa de transposição de um modo superando de fascista para os trópicos no primeiro momento o governo Vargas era um governo populista que imitava muitos dos modos como Mussolini edificou o fascismo na Itália apesar de que quando o Brasil entra na guerra o governo Vargas vai cercear os italianos a língua as instituições tomar bens de italianos no Brasil o Pedrosa também esteve diretamente ligado ao periódico O Homem Livre que se liga a frente única antifascista e por isso por si só já mostra que ele é uma pessoa como a gente bem sabe completamente contrária ao modo como o fascismo o que ele significava naquele momento de extremismos se a gente pensar na arte e no fascismo como as colegas bem explanaram o fascismo tentou ressuscitar esses mitos da italianitar e da romanitar e para isso ele se valeu de grandes estruturas simbólicas e a arte estava muito no centro disso tudo apesar de na Alemanha do Hitler ter tido aquela concepção da arte degenerada como arte moderna e a União Soviética ter criado uma arte de regime no realismo socialista soviético a Itália teve uma arte que não era de regime propriamente dito porque não era uma arte de Estado mas que como a gente viu dialogava com essas instâncias macro e que reverberavam certos valores esses mitos da italianitada romanitada das glórias do império elas eram colocadas numa cultura visual que servia como uma propaganda simbólica e cultural uma investida cultural dito isso a arte moderna ela vai se desenvolver muito dentro desse desse escopo fascista mesmo que não necessariamente como uma arte de regime como essa arte ela é feita e propagada e difundida dentro sob um regime fascista isso aparece em vários momentos na crítica do Pedrosa mesmo apesar dele não ter tido na minha pesquisa que vai ser publicada agora a gente percebe uma grande continuidade da Itália no advento das artes modernas da arte moderna mas isso não foi um projeto do Pedrosa tratar como fazer um estudo aprofundado de arte italiana mas de modo pulverizado eu como eu li a crítica inteira do Pedrosa para poder fazer o corpus da minha pesquisa a gente percebe que a arte italiana ela está dialogando com o fascismo e isso não passa despercebido para o crítico nesse sentido eu acho que é muito importante a gente lembrar das duas exposições do Barbie em 46 e 47 que eu percebi que foi a grande porta de entrada para a arte italiana fazer parte da crítica do Pedrosa a primeira exposição é de 46 a outra de 47 a primeira é de arte antiga a segunda é de arte moderna ambas tendo lugar no Ministério de Educação e Saúde no Rio de Janeiro já que naquele a gente ainda não tinha os grandes aparatos o MAM São Paulo o MASP e nem o MAM do Rio então essas exposições tiveram lugar dentro desse lugar que pertencia ao Estado pensando pensando nesse sentido a gente vê o João Fábio Bertonha que é um pesquisador que há bastante tempo pesquisa as relações entre Itália e Brasil ele coloca que o governo Vargas tinha uma ligação muito grande com o fascismo que só vai ser cortado de um modo um pouco violento quando a entrada da guerra então a gente percebe modus operandi modus operandi muito parecidos entre os dois governos e as exposições do Bard vem no final desse período do governo Vargas o Pedrosa falou poucas vezes sobre o fascismo e a sua relação com a arte mas nas vezes que ele falou isso se mostra de uma forma muito contundente esses excertos que eu trouxe são de resenhas que ele fez para as duas exposições do Bard de 46 e 47 eu vou ler aqui para vocês para a gente ter uma noção da interpretação do Pedrosa a grande nação latina saída agora das garras de Mussolini é a primeira vez que nos surge sem as cadeias e na pureza de sua expressão estética isso se referindo à pintura antiga do século XV ao acho que é o 18, 19 ela ressurge aliás século XIII parece eu não lembro qual é o período mas tem bastante coisa e o grande centro dessa exposição é a arte renascentista que sempre foi o grande trunfo da arte italiana até mesmo para os modernos então a nação italiana ressurge para o mundo como um povo que enfim derruba o muro da incompreensão de preconceitos antipatias hostilidades que a tirania ergueira para separá-la de nós que aprendemos a armá-la e quase dela desesperamos então a gente vê aqui uma ligação muito forte entre a arte produzida pela Itália e o que isso representava para o Brasil eu acredito que tem a ver esse sentido da arte ser uma arte da tradição dessa mostra que o Pedrosa está resenhando em relação ao nosso estudo acadêmico ao grande paradigma que há a perspectiva renascentista dentro de uma arte acadêmica que vinha desde pelo menos o começo do século XIX e era muito forte como uma arte sedimentada no Brasil e depois ele vai fazer essa mesma explicação em relação à arte moderna em relação à exposição do ano seguinte de 47 de artistas modernos o Pedrosa comenta novamente o fascismo trancou a grande nação italiana do convívio do mundo e hoje quando nos defrontamos com seus artistas mais representativos no domínio da pintura sentimos a alegria de quem revê a terra natal pura, radiosa e linda como a sonhávamos depois de uma longa ausência então se a gente for ver ele coloca essa arte italiana não só a tradição mas a arte moderna como algo que fazia muito sentido para o Brasil e uma coisa que tinha grande valor para nós o Pedrosa sempre teve essa preocupação da capacidade edificante didática da arte e tendo em vista as limitações tecnológicas da época que não é como hoje que a gente conseguia acessar as grandes obras dos museus com facilidade ele via essa atitude do Bardi inclusive ele elogia muito ele chama o Bardi de professor de fala da sua atuação pessoal para trazer essas exposições para o Brasil que foram organizadas pelo estúdio da arte palma de Roma elas já vieram de lá grosso modo montadas e ele coloca isso como uma coisa que tinha muito a ver com a nossa conjuntura artística do momento num outro texto da mesma exposição sobre a mesma exposição ele fala o fascismo foi uma muralha chinesa em torno não somente dos melhores artistas como também em torno de tudo quanto o gene italiano tem de autêntico durante esse longo interrenho em que um estrião reinou sobre o país como um megalomaníaco então a gente percebe que aqui o Pedrosa ele não vê as investidas simbólicas dessa arte italiana como fruto do regime ele coloca esse período do fascismo como uma limitação para a arte italiana o que não é de todo verdade como a gente viu a partir da fala da Fernanda e tem muitos outros exemplos eu coloquei como contraponto para a gente rememorar certas coisas que aconteceram como fruto de um regime fascista que queria promover porque o expansionismo fascista não era somente imperialista na forma clássica era imperialista de uma forma cultural ele queria difundir valores difundir uma nova autoimagem criada claro através de símbolos e tanto é que isso é verdade que no Brasil tivemos a fundação de vários órgãos ligados aos fascistas as casas de faixa também aqui no Brasil e várias outras atitudes que reverberam isso como jornais periódicos e a transposição de valores fascistas para o integralismo brasileiro em 1924 veio a nave Itália aos portos da América Latina que era um navio que trazia objetos de arte objetos da nova indústria italiana isso já em 1924 ou seja dois anos depois da marcha sobre Roma como um modo de difundir uma imagem de uma nova Itália que estava nascendo uma Itália que não é mais aquela que ficou para trás na conjuntura italiana e para isso eles usam a arte que sempre foi o grande carro-chefe da imagem cultural da Itália o Pedrosa também não cita a Marguerita Sarfatti nunca ele não cita as mostras do Novecento que são artistas que tentavam criar uma arte moderna baseada nos valores da tradição numa releitura moderna a Marguerita Sarfatti ela fala numa moderna classitita porque não é uma imitação mas é uma modernidade clássica tivemos a vinda de mostras do Novecento na década de 20 para o Brasil para a América Latina como difusão desse intento a Marguerita Sarfatti de um grosso modo queria fazer do Novecento uma expressão laudatória desse governo desejado pelo Dutti que depois ela perde esse posto porque ela tinha ascendência judia judaica e ela teve que ser exilada quando das leis raciais da Itália de 38 nesse período fascista tivemos grandes exposições na Itália de arte italiana em cidades importantes como Berlim a Bienal de Veneza vai ter um papel fundamental como uma política para diplomática a Renata que é especialista nos italianos de Paris é um grupo de italianos entre eles o De Quirico que é um artista que a gente conhece bastante que viviam em Paris e faziam uma arte que não era panfletária mas era uma arte que queria elevar a arte italiana dentro do fulcro da escola de Paris não é que eles não fossem agenciados por aquele ambiente mas queriam fazer uma coisa que lhes parecesse própria fruto da terra natal a exposição do cinquentenário da imigração italiana a exposição do Estado Novo são momentos em que a arte italiana adentra o Brasil de uma forma paradiplomática oficial o Fábio Bertonha ele fala nessa política do soft power para adentrar os países daqui da América Latina fazer orbitar esse momento da ascensão do fascismo pelo menos até o período do consenso e o João Fábio Bertonha ele tem essa imagem de que a Itália por não ser uma grande potência econômica militar que tentou fazer um imperialismo na África a posteriori um tanto anacrônico temporão e como não tinha condição de ser como o império romano foi uma conquista militar tentava se usar em paralelo a isso essa política do soft power eu vou ter que correr um pouco porque eu nunca tenho noção de quanto tempo as apresentações duram o Pedrosa tem seis minutos Rodrigo ainda tem seis minutos vou tentar o Pedrosa falou só três vezes na relação entre fascismo e artistas italianos é muito raro o Pedrosa ligar a vida pessoal do artista a sua produção artística muito raro e ele fez isso em três casos o Mário Cironi que a Renata até citou que é esse grande paradigma de um artista fascista que fazia uma arte que dialogava grandemente com o fascismo com os intentos do fascismo eu peguei essa obra para vocês quem não conhece relembrar essa pose do retrato que evoca os clássicos o modo como a pintura a compreensão material da obra esse esquadro que dá essa noção do equilíbrio buscado pelos renascentistas que é um grande paradigma a gente tem obras do Cironi no Mac mas eu achei que essa seria mais contundente para a gente perceber o que estava em jogo e aí o Pedrosa fala que Cironi o celebrado resenhador de Pópolis de Itália que foi o grande periódico fascista do momento e ele fala que mesmo que se puxa a proclamar o Cironi era um grande artista sob qualquer regime em qualquer clima ou seja para o Pedrosa apesar de ele ter uma filiação fascista e fazer uma obra que não era necessariamente confletária mas que dialogava com os intentos do Mussolini ele era um artista cuja obra valia per se isso é um grande mérito do Pedrosa se a gente pensar que ele era um convicto de esquerda um militante que foi exilado três vezes fugiu por embaixada essas coisas que a gente já sabe e ele consegue ver valor na arte do Cironi mesmo que destituindo um pouco ela dessa carga de política que a gente vê que tem mas o Pedrosa fala da obra como se ela falasse per se mas não num formalismo raso o Alberto Burri foi um outro artista que foi combatente na guerra o Pedrosa fala que ele foi até de filiação fascista mas ele foi mais do que de filiação fascista ele foi capturado pelos ingleses ele foi preso como prisioneiro de guerra nos Estados Unidos e era tido eu não vou lembrar onde eu li mas ele era tido como um fascista irremediável um fascista incorrigível e o Pedrosa diz que a experiência bélica o havia tirado dos eixos tornando um inadaptado à paz isolado até encontrar a pintura sendo por isso fruto do pós-guerra então o Pedrosa junta essa pintura que ele faz no pós-guerra porque ele começa a carreira dele posteriormente ele é um artista informal multimaterial bastante diferente daquilo que o ventênio fascista cantava e o Giorgio Morandi que é um dos artistas mais preferidos do Pedrosa ele tinha amizade pessoal com ele mesmo antes da existência da Bienal o Pedrosa já foi já tinha ido visitar o Morandi em Bolonha porque o Morandi é esse grande solteirão que ele fala que não saía da cidade o Pedrosa fala que ele estava agarrado à velha Bolonha como uma como a uma ostra eu coloquei duas obras para quem não lembrasse mas assim o Morandi é muito assim a gente bate o olho a gente percebe e o Pedrosa interpreta o Morandi como um artista avesso ao fascismo porém tem pesquisas correntes do meu colega também do programa o Vitor Murari que mostra que o que o Morandi foi muito difundido através de vias oficiais do regime fascista as quadrinális de Roma as bienais mostras internacionais e o Pedrosa não cita isso né então Pedrosa faz um recorte na interpretação desse artista né eu coloquei aqui alguns excertos que talvez não vai dar para ler todos mas ele fala assim que ele era de um individualismo ferozmente anárquico e por isso ele foi um rebelde que atravessou o fascismo um intransigente revolucionário no outro texto ele fala na época do fascismo era o nome banido o que não é verdade né mas ele tem até outro pesquisador outro pesquisador que fala que ele era ridicularizado assim diminui tanto pela esquerda pela direita por causa dessa estética do pequeno do imóvel do inorgânico e tudo mais e aí o Pedrosa fala que ele torceu o pescoço a eloquência e por isso o fascismo não poderia propagar né ele fala desse estilo arquitetônico bombástico e vazio que o fascismo pôs em moda eu lembro do Martiello Piacentini acredito que tem a ver o Pedrosa não o cita mas acredito que seja por aí e aí o Pedrosa fala na sua maneira humilde e silenciosa né do Morandi foi ele o maior resistente ao fascismo as potências violentas da época então assim o Pedrosa tinha uma ligação intrínseca entre o modus vivendi desse pintor né os seus valores a sua obra e o modo como ele estava estaria alheio ao fascismo talvez ele não tenha feito uma obra que dialogasse com aquilo que o fascismo quisesse naquele momento mas ele foi difundido inclusive ele veio numa das exposições presididas pela Marguerita Sarfate pra América do Sul ele tinha obras que foram aceitas né não sei se mais do que uma mas ele estava presente na mostra do Novecento aqui na América Latina então ele não era tão boicotado assim dado que o Novecento a Marguerita Sarfate era uma grande ideóloga fascista pra finalizar pra finalizar eu acho que é muito importante a gente pensar nas duas visões que o Pedrosa teve sobre a vanguarda italiana o futurismo do Marinetti num primeiro momento ele tem só dois textos que ele fala três textos que ele fala diretamente do futurismo assim de uma forma mais detida ele tem esse texto de 58 futurismo romantismo modernizante que ele parte de concepções do Rodolfo Paluquini que foi o grande secretário da Bienal de Veneza delegado aqui na nossa Bienal e ele usa esse texto essa noção de romantismo modernizante do Paluquini pra falar sobre o futurismo como uma quebra do dogma do classicismo então o Pedrosa ele via a Itália como uma terra fecunda do classicismo o classicismo como um grande centro o classicismo entenda-se o renascimento apesar de outros desdobramentos Rodrigo só pra contar 20 minutos só pra indicar aqui quantos acabou 20 minutos quer dizer os 20 minutos já se esgotaram mas pode concluir só pra contar só pra concluir que eu acho que isso é importante esse primeiro texto de 58 ele faz um modo elogioso ao futurismo do Marinetti como uma nova etapa da arte italiana no discurso aos Tupiniquins ou Nambás que é uma obra da maturidade de 75 o Pedrosa já contava com 75 anos ele morre em 81 ele pega o futurismo e liga o futurismo diretamente a uma estética fascista que partindo da visão do Walter Benjamin teria uma posição de gozo pela destruição a destruição causava o gozo nesses artistas e aí ele coloca como o ocaso da arte ocidental um demonstrativo a arte corporal ele fala assim a autodestruição a autoflagelação dos artistas da performance e tudo mais e ele coloca o futurismo como uma grande de uma forma muito destituída de ética de moral e como uma uma coisa puramente sádica um grosso modo se a gente for ver essa diferença entre o texto de 58 e o texto de 75 tem uma grande mudança na interpretação do futurismo e ele coloca o futurismo marinetiano como o o grande indicativo de uma estética fascista de uma estética que casava com as propostas fascistas e que por isso ela era destituída de uma ética bom então finalizo por aqui esse texto dos discursos Tupiniquim Zonambás é bem famoso acho que valeria a pena a gente ler para pensar nisso como um modo de entender o que estava em jogo muito obrigada Obrigado Rodrigo desculpa aí o controle do tempo mas a gente ainda vai ter uma o debate final e eu acho que algumas questões vão poder ser retomadas certo eu vou então passar justamente para a gente poder ter esse debate assim vou passar para a nossa última comunicadora que é a professora Vera Apuliese bom dia Vera a Vera já está aí eu vou então fazer uma breve apresentação da Vera como fiz com os outros comunicadores a Vera ela é professora adjunta do departamento de artes visuais do Instituto de Artes da Universidade de Brasília atuando na pós-graduação e no programa de pós-graduação que existe lá sendo representante no caso da linha de teoria e história da arte ela coordena o laboratório de teoria e história da arte e também coordenou um projeto de pesquisa intitulado Contribuição para o Mafeamento de Vertentes da Historiografia da Arte no Brasil em análise de eventos científicos entre 2000 e 2015 ela é líder do grupo de pesquisa do CNPQ Montagem no Discurso Historiográfico e Artístico realizou pós-doutorado na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris com uma bolsa da FAP e do Distrito Federal entre 2019 e 2020 é um estágio que foi supervisionado pelo professor Jorge de Dilberman ela é doutora e mestre em arte contemporânea na linha de pesquisa teoria e história da arte na Universidade de Brasília bacharel em filosofia pela USP e licenciada em educação artística e artes clássicas pela FASM de São Paulo em suas investigações ela se dedica sobretudo ao formalismo germânico ao Instituto Warburg Teoria da Arte Francesa e Historiografia da Arte do Brasil e ela é membro do CBHA da ANPAP e da SBTH HH bom o título da comunicação da Vera é Iconografia Política entre Monumentos e Selos Aéreos do Brasil nos anos 1920 eu passo então a palavra para a professora Vera Obrigada Arthur é um prazer estar aqui com vocês numa mesa tão incrível né enfim eu o presente artigo ele envolve os primeiros selos aéreos do Brasil do final dos anos 20 no final dos anos 20 e um monumento que raramente suscitaram interesse pela história da arte os selos já afastados ah peraí eu tenho que fazer assim para passar senão não faz ah ah desculpe os selos atravessam três estruturas de diferentes ordens né os selos postais para além de suas funções pragmáticas de postagem e tarifação eles metaforizam participam e até corporificam três vocações face à história da arte a primeira faz com que o selo aporte questões como coleta a seleção classificação organização colecção além de modos de exposição e circulação envolvendo álbuns e atlas mas também memórias e afetos com a segunda de portar mensagens didáticas e políticas identificatórias até mesmo da construção e manutenção de uma ideia de nação porta elementos que compartilham outro suporte que compartilham com outro suporte iconográfico o monumento né que se refere elementos da própria história da constituição de suas narrativas e questões atinentes à memória mas também envolve afetos coletivos e processos de historicização e monumentalização mas a terceira diz do que é próprio da imagem e que recorta por um lado as tradições escultórica e pictórica no que tangencia gêneros artísticos o vínculo ou filiação a temáticas como a retratística a paisagem a pintura de história ou oficial né e por outro lado processo de criação da imagem implicando questões da fotografia da comparatividade entre as imagens da reprodução reprodutibilidade técnica de massa embora o envio de mensagens e encomendas bem como a construção de monumentos por diferentes povos nos remetam pelo menos à antiguidade a criação do selo adesivo pré-tarifado de 1840 integrou uma reforma do sistema postal britânico vinculado à unificação mundial de sistemas de medição de tempo pesos e medidas sob a lógica neocolonial evada de interesses políticos e econômicos diante da ascensão do fascismo na Itália e da estruturação do nazismo nos anos 20 assistimos a uma crescente tensão de forças de direita no ocidente envolvendo surto nacionalista em países que passavam a se utilizar de imagens de massa para se afirmar política economicamente implicando reacomodações políticas Warburg estudou esse fenômeno na época em que se dedicou ao ideia vinte em 26 bem como nas últimas pranchas do Bilderatlas e Mnemogine que marcaram uma virada em seu pensamento ele compreendeu a simbólica estatal no processo de formação dos símbolos nacionais na República de Weimar enquanto financiou e aconselhou o Stromer na elaboração do projeto do selo de uma gravura gravado em intensos traços uma chilo um linole melhor dizendo gravado em intensos traços expressionistas um aeroplano decola desde um hangar de ferro pré-fabricado trazendo em suas asas a inscrição que materializaria o voo da ideia vitoriosa evocativa da acese da ideia platônica mas sob um olhar humanista na base os sobrenomes dos ministros do exterior de França Inglaterra e Alemanha que assinaram os tratados em 25 os tratados de Locarno que buscavam assegurar a paz europeia num ambiente ainda marcado pela primeira guerra mundial e seus desdobramentos que poderiam levar a um novo conflito mundial mas se o selo de Wárbar de Stromer é evocativo em sua força ascendente do moderno domínio das forças celestes mediante razão técnica Wárbar estava consciente de que a imagem do avião carregava em si a força polar do mergulho no caos que a modernidade também representava em sua potência bélica capaz de submergir o mundo novamente num estado de barbárie os estudos de Wárbar sobre a simbólica estatal privilegiavam o olhar sobre selos como veículos alados que transitavam pelo mundo e sobre o monumento histórico que permitem caracterizar uma intimidade entre selos e monumentos como objetos privilegiados de investigação no que se configura como uma iconografia política durante a república oligárquica no Brasil configura-se a monumentalização de personagens e fatos históricos em diferentes suportes que se consagrariam na era Vargas como afirmação nacionalista de um Brasil moderno com significativas contradições em condições incipientes e ambíguas a aviação comercial no Brasil surge em 27 já vinculada ao correio aéreo e aos primeiros selos aéreos no país bem como a interesses econômicos estrangeiros em uma rede de relações entre modernidade urbanidade industrialismo e incrementação de meios de transporte e comunicação essa rede também implicava a utopia da conquista do céu e a publicização mediática de travessias principalmente intercontinentais o selo condor inaugurava uma série de regulares monocromáticos em 27 sobrepondo o pássaro andino estilizado ao núcleo da bandeira brasileira já em 1929 a primeira série temática do serviço postal aéreo a homenagem aos próceres e a primazia aeronáutica brasileira constituída por dois conjuntos complementares é dedicada a precursores ou pioneiros da aviação brasileira e mundial compartilhando qualidades formais como o emolduramento da imagem central e os monocromáticos por valor ela se diferencia em uma subsérie com as efígios de Bartolomeu de Gusmão Augusto Severo de Santos de Mons como figuras históricas e em outra com os atos heróicos e invenções técnicas de Gusmão Severo de Mons e João Ribeiro de Barros este último foi homenageado pela travessia de Gênova São Paulo ao lado de Francesco de Pinedo Carlo Delprete e Vitale de Zacchetti cujos raids ocorreram em 1927 e um monumento erigido por Ottoni de Zorline em 1929 depois eu falo no debate sobre quem financia como que isso se dá o monumento aos heróis da travessia do Atlântico foi alvo de controvérsias desde sua implantação junto à represa de Guarapiranga ao lado de onde os respectivos hidroaviões pousaram as polêmicas se deviam em especial a coluna corinthia em granito rosa proveniente do monte capitolino do fórum romano oferecida a São Paulo por Benito Mussolini para homenagear a travessia dos italianos e dos dois faixos em bronze um deles envolvido por um relevo em que figurava a loba capitolina e o outro pela esfera celeste da bandeira brasileira com o slogan positivista ordem progresso devido à intensificação da simpatia ao fascismo e à emergência em 1932 da ação integralista brasileira a qual Barros depois se filiaria um monumento encimado pela expressiva vitória alada do escultor ítalo-brasileiro que ao mesmo tempo evocava o antigo mito icárico e exacerbava a conquista do céu pela cultura técnica moderna passava a ser progressivamente identificado ao fascismo no que Warburg nomearia patos do vencedor durante a segunda guerra os fachos foram retirados mas o local do monumento era periférico em relação ao centro da capital até que o político populista de direita janequadros muito afeito a atenção mediática desde as campanhas dos anos 50 e sua renúncia à presidência em 61 manda transferir o monumento em 87 agora como prefeito de São Paulo para um local de grande visibilidade no sofisticado bairro do Jardim América envasado diante da igreja de Nossa Senhora no Brasil o que gerou intensa polêmica na imprensa que noticiava atos de pichação e vandalismo entre aspas contra ele após sua restauração em 2009 o monumento retornou em 2010 ao bairro do Socorro preocupado com trânsitos de imagens temas suportes materiais passando pela pintura sobre tela tapeçarias gravuras e modos de produção entre diferentes regiões europeias não é estranhar que a atenção de Warburg com imagens de massa como fotografias em jornais e selos ele e ele acaba estabelecendo entre funções e tipologias dos selos sobretudo em relação aos monumentos como o de Bismarck sobretudo extremamente polêmico Warburg percebeu no selo a potência de evocação das forças políticas não só vinculadas à conjuntura de sua produção e circulação como também a problemas de sua legibilidade e legitimidade a eficácia do selo ops passei uma mais a eficácia do selo no que toca o nexo forma conteúdo estaria infiltrada por sobrevivências de imagens oficiais produzidas em épocas passadas a partir de diferentes nexos culturais é o caso das imagens do fascismo nas quais Warburg reconheceu o patos imperial de monumentos romanos reportando-se a ambiguidade alienante na Alemanha da recepção da simbólica estatal durante a república de Warburg ele morre em 1929 na qual haviam recorrentemente habitavam desculpa recorrentemente antigas imagens tanto românicas quanto germânicas várias imagens aqui vão além da época da morte do Warburg evidentemente num dos monumentos mais complexos no que tange distintas proveniências das imagens e o conceito de espólia o arco de Constantino e sua apoteose imperial foi abordado por Warburg em sua conferência sobre os selos quando da exposição da conferência de Edwin Hedzlob na KBW em 1927 e no painel 7 do Bilderat mas se este selo é tratado como mero suporte iconográfico se o selo é tratado como mero suporte iconográfico ou de mensagens verbovisuais por algumas áreas ou como mera fonte histórica por outras registros de vultos monumentalizados por uma história oficial em diferentes campos de conhecimento Warburg percebeu seu valor na história da arte crítica que propunha que transgredia fronteiras disciplinares e epistêmicas que a limitavam suas investigações nos instigam a problematizar não apenas o nexo forma conteúdo dessas imagens volantes entre aspas expressão dele mas a perceber como esses selos revelam sobrevivências de antigas fórmulas de fatos numa simbólica que auto-legitima o Estado como emissor das imagens estas são ancoradas conscientemente em antigas referências para projetar uma construção de modernidade que envolve operações atributivas e conceituais de nacionalismo identidade historicização e monumentalização de personalidades e fatos ou factoides relevantes que se pretende exaltar disseminar repetir esses prerrogativos e procedimentos são encompassados pelo conceito de tradições inventadas de Robsbawm ainda que filtrada pelas críticas de Bern Baba Rau e outros e que também mas também pelos conceitos warburgianos de patos formel e nachleben der antique estes colocam diferentes modelos de tempo em ação e deixam entrever que ao buscar resgatar entre aspas termos que eu detesto próceres e primazias do passado para exaltar heróis nacionais essas imagens fazem emergir por suas frestas outros conteúdos inconscientemente e formas concorrenciais e agonísticas e revelam problemas que envolvem inversões de polaridade como aquelas que são liberadas pelos voos de Ícaro ou de Faetum que ele trata no painel 4 que por vitoriosos que fossem implicaram suas quedas o que pode justificar o expressivo esforço do Ícaro de Zorline e talvez por isso encontremos sob a bandeira do selo alemão impresso pelo sindicato Condor a máxima per áspera ad astra que remonta a ancestralidade romana na Eneida de Virgílio à sombra das asas da maior ave da América do Sul a subsidiária da Lufthansa no Brasil associada da Varig escolheu ecoando a águia imperial germânica que então voltava a ser exaltada pelos nazistas na Alemanha aproximo então a noção oitocentista de monumento histórico conforme a máxima de Hobsbawm que a miúde a tradição inventada como símbolo estatal se torna alvo do conflito nele projetado devido a sua simbolicidade assim a própria exposição do monumento atrai a si polêmicas acerca dos valores e motivações formas escalas materiais atributos iconográficos posturas estatuárias localização visibilidade representatividades identitárias e marcações políticas seu plano de legibilidade e legitimidade oferecido por diálogos formais ou temáticos que o monumento mantém com a história da arte eu faço as suas tipologias morfologias unidades de sentido e taxonomias temáticas tais relações são indissolúveis no monumento ok deu espera é você tem cinco minutos tá vou tentar vamos lá tais relações são indissolúveis no monumento seja ele uma maniatura de papel ou um corpo de pedra ou bronze envasado na cena pública com suas exigências poéticas ou a subsunção de modelos que reportam aconhagens colonialistas e como se dá o diálogo entre as marcações políticas e uma pretensa autonomia da imagem além da relação espacial que o monumento produz com o tecido urbano especialmente em lugares já considerados espaços de memória essa pesquisa é um desdobramento de meu pós-doc que me fez mergulhar no infindável repertório das insígnias do poder entre a monarquia e a república dos monumentos franceses e brasileiros quando a partir da percepção de Warburg do selo como epidiascópio esse aparelho óptico que permite a projeção de imagens opacas em uma grande tela essa associação é do Warburg vinculou-se a percepção de que recortes e ampliações montagens de fotografias para a lei de deslocamentos de pontos de vista como nas fotos aéreas nos permite problematizar o estatuto da imagem nas colisões de diferentes temporalidades numa operação dionisíaca que se miscui na própria fisiologia da formação imagética como ocorre no Bideratas né então a partir daí né eu trabalho né na minha pesquisa ela é muito extensa porque tem um recorte mínimo dela né realmente quando eu falo em mergulho foi um mergulho tem sido né nos últimos tempos a partir dessa ideia né dos recortes né da cabeça espada do contexto que o Warburg trabalha entre os rostos né entre os as cabeças né dos selos e esses elementos né o Warburg insiste em termos até da materialidade desse suporte de uma relação intrínseca entre selos e monumentos houve um momento em que eu fiquei um tanto perdida na minha pesquisa eu falo assim certo mas eu tenho esses monumentos eu lembro né em 87 eu ainda estava na escola mas eu fiquei absolutamente espantada com a polêmica a respeito dos monumentos do monumento da travessia com os fax e tudo que isso evocou detalhe eu estudava no Dante Aligueira em São Paulo que é uma espécie de sucursal do Império Romano no Novo Mundo né então houve um impacto de fato muito grande né do ponto de vista crítico também e aí eu fui para os selos aéreos que o próprio Warburg menciona com esse elemento que trabalha entre esse jogo dos monstras e dos astros e a partir desses selos eu comecei a pensar sem avocar um minto de origem e muito menos a tentativa de uma construção evolutiva né dessa questão dessa armatura né em termos arquitetônicos do selo para conseguir entender inclusive essa noção de espólia só que de imagens né no selo eu comecei a revisitar elementos formativos do selo né um deles a efígie e recuando né desde a questão de toda uma marcação monárquica depois republicana que depois vai para os heróis nacionais a questão do fato histórico né na pintura de história e os seus recortes né os seus índices né que chegam a esses atos heróicos né invenções tecnológicas pensadas em um plano a ideia da imagem por contato da ascendência dos cinetes né sobre os selos também numa pesquisa sobre os selos coloniais de Barbados né que o Bárbaro que trabalhou há uma cunhagem colonial do selo efetivamente e aí finalmente eu fui para a armatura a armatura do selo caminhando desde as imago Cliptae né que o Plínio fala no início do 35 o Didi Berman também trabalhou sobre isso mostrando como que essa armatura em uma série de pinturas o terceiro estilo né na classificação do Augusto Mau etc como que vai se configurando paralelamente a uma história da tradição pictórica ocidental uma oculta e paragonal história da moldura e é justamente essa moldura que nos chega e é sacralizada nesses ícones né do Vasari a partir dessa estrutura da moldura um tabernáculo que aparece finalmente na estrutura do selo chego aqui ao final e começo uma outra etapa do meu trabalho que evidentemente não dá tempo de apresentar aqui que é um diálogo entre a estrutura do brasão de armas com as insígnias né da simbólica estatal e a estrutura né dessa armatura da tradição pictórica e a gente tem toda uma correspondência e uma problematização mesmo né da conformação desses selos que varam porque busca romper a partir da criação do seu ideia vinte de vinte e seis mas eu posso esclarecer a respeito quando do debate foi meio apertado esse finzinho peço desculpas muito obrigado Vera então a gente vai vai ter de volta aqui os comunicadores né e o professor Paulo também e aí eu passo a palavra pro professor Paulo pra ele fazer essa mediação né de e pra finalizar a nossa mesa e também né a nossa sessão parabenizando a todos aí eu vou sair aqui certo bom inicialmente obrigado pela oportunidade eu vou fazer alguns comentários pra tentar se fechar tentar fechar é uma maneira estranha de falar mas tentar compreender a totalidade do que foi proposto aqui eu acho que é inevitável aqui a Fernanda Vera e Arthur fazer um elogio eu acho que nós conseguimos organizar umas mesas muito redondinhas né eu acredito que isso se deve principalmente a excelência das comunicações propostas mas também é claro pela precisão que o tema em cronografias políticas ao mesmo tempo que é extremamente restativo no seu rigor o seu enorme alcance eu acho que a gente conseguiu resultados bastante significativos bastante densos e essa mesa é uma mesa que realmente articula não só eu vou colocar no final as várias questões que ela articula mas ela consegue fechar realmente de uma maneira bastante precisa e bastante notável mesmo porque não dizer né esse nosso essa nossa exceção né eu vou fazer aqui alguns comentários evidentemente são tentativas falhadas né de sintetizar temas tão complexos tão densos né eu vou iniciar com o trabalho da Fernanda Marinho elogiando a curada análise da ascensão e da glorificação do fascismo na fascinante montagem que ela desmontou pra nós aqui do Mário Romano do arquiteto Mário Romano a Fernanda assim é inevitável inevitável realmente fazer referência como você faz a exposição universal de parede de 1937 também a exposição do mundo português de 1940 e por que não trazendo como um campo muito restrito geograficamente pra exposição do centenário Farroupilha de 1935 em Porto Alegre e é muito curioso exatamente ver que o arco romano do Mário Romano ele vai repercutir de uma maneira muito precisa no arco do monumento que o Antônio Carinj vai fazer já nos anos 1950 para o monumento dos expedicionários em Porto Alegre então é muito curioso como é que essas ideias são recorrentes pertinentes e permanentes também mesmo no arco temporal tão longo que vai dos anos 20, 30 até os anos 1950 a 60 a Renata fez uma análise bastante precisa do Máximo Compilho do Novo Tia de Italiano trazendo as questões do arcaísmo estilístico como uma linguagem a serviço de uma ideologia política dominante de uma maneira bastante simplista estou resumindo aqui é inevitável pensar nas repercussões disso no Brasil como bem demonstrou o professor Tadeu que a Ré com seu amplo de Gideon do Novo Tia do Sul da Mediterrânea de 2003 um estudo que se estende generosamente sobre a América Latina é inevitável aqui pensar nos diálogos que a gente tem entre a obra do Máximo Campilho e do Joaquim Torres Garcia e também novamente trazendo as questões locais porque é inevitável que a gente fique repercutindo a partir do seu ponto de fala sobre a obra do Benito Mazzon Castanheda um artista praticamente desconhecido fora do Rio Grande do Sul eu gostei imensamente da frase do Alessandro Martelli que eu acho que é fundamental para entender como esse discurso estava sendo legitimado de modo exemplar articulando aí as diversas temporalidades ou seja desde a antiguidade até o tempo presente e também gostei muito de ouvi-la falar sobre a repercussão da sua obra do Máximo Campilho e dos Escritos no Brasil com Mário Pedrosa e o Quirino Campo Fiorito e aí a gente entra aqui na repercussão do Mário Pedrosa na fala do Rodrigo Rodrigues que achei fascinante como você consegue colocar ou expor para nós essa dificultosa análise do modo operante da arte do período fascista principalmente dos anos 20 vistos principalmente aqui pelo Mário Pedrosa é muito interessante como ele vai tentar escapar de um elogio ao fascismo e ao mesmo tempo valorizar as questões formais e as questões estilísticas que estavam no jogo ali é evidente que isso estava repercutindo nos grandes eventos nacionais e internacionais da propaganda nazis fascista como já foi citado pela Fernanda Marinho e eu também acho muito preciso a sua demonstração disso na conjuntura local principalmente via o Pietro Maria Bart e as exposições de arte italiana eu quero só trazer aqui uma referência incontornável desse tema que é eu já falei do livro do professor Tadeu Carelli que é o livro da Ana Gonçalves Magalhães de 2013 Classicismo Realismo Vanguarda Pintura Italiana no Entre Guerras que dá um panorama extremamente rico do período do tema na área excepcional pelo estilo do livro de África do programa tem alguma coisa ligada bom e finalmente com a Vera a Vera nossa colega de organização de mesa a Vera faz uma inclusão dos selos brasileiros na pauta dos discursos de arte que eu acho fascinante também fantástico porque são muitos raros essas inclusões com exceção talvez dos famosos selos que a Luizia Visconti vai produzir lá no período do início do século XX eu acho que esse resgate de um suporte negligenciado para a história da arte é impressionante exatamente porque ele era um objeto de imensurável circulação e alcance com relações econômicas e culturais extremamente precisas como a Vera bem colocou aqui sobre a questão das companhias aéreas e aí ela faz a referência a Varig e também os discursos ideológicos eu acho fascinante Vera a análise formal acurada que tu faz dos selos essas formas e conteúdos significantes a luz do Abbe Varburg chamando aqui a atenção para o notável destaque que ele Varburg dá esses restritos objetos de coleção na história da arte eu digo restritos objetos de coleção porque são objetos que ficam num universo paralelo colecionadores de selos filatelia então a gente está trazendo aqui para dentro de um outro campo que tem uma enorme importância visto aí o seu alcance de circulação também achei fascinante Vera a colocação e a interlocução que tu faz do tema dos selos com o monumento do Orline esse monumento aos heróis da travessia do Atlântico e muito interessante também isso evidentemente tem repercussão na minha fada em questões que eu estou trabalhando destacar aqui o tema complexo do trânsito dos monumentos e das obras de arte ao sabor das mudanças de orientação ideológica essas dificuldades que provocam essas insígnias do poder bom finalizando o Arthur disse que eu faço síntese na verdade ele fez uma síntese absolutamente excepcional da mesa estabelecendo aquele longíssimo arco temporal esse tema imagens e fascismos e arte e propaganda que eu acho que é exatamente o que a gente está tratando aqui ele vai chamar atenção para o recorte cronológico restrito aos anos 1920 30 com repercussões um recorte geográfico exatamente a importância e o alcance da arte italiana e da Itália na América Latina especialmente do Brasil a recorrência das fontes a repercussão e a recepção dessa produção do Brasil e isso leva realmente a pensar como o Arthur colocou de maneira muito precisa a questão da nova direita transnacional eu acho que essa questão de arte e propaganda é muito fascinante e a gente tem aqui um tema uma mesa com tema que já tem uma ampla repercussão no Brasil conforme a gente pode ver aqui nessas comunicações e também na consistente literatura que existe entre nós então eu vou fazer eu anotei algumas das perguntas que foram colocadas aqui não são muitas as perguntas mas acho que o tema é muito rico a gente vai poder estabelecer aqui uma conversa bastante rica entre nós eu vou colocar aqui algumas questões que foram propostas pelo pessoal que está assistindo pelo Youtube o Arthur Vale faz uma pergunta para a Fernanda ele diz assim Fernanda é possível ou não falar mais sobre a materialidade e o processo da criação da fotomontagem que realmente é fascinante trata-se de uma impressão única e a pergunta a figura do Monserini me parece destacada como que recortada do plano diferente então Fernanda eu passo para ti depois eu faço passo para a pergunta para a Renata por favor Fernanda Obrigada Paulo pelo resumo maravilhoso realmente concluiu muitas chaves que se abrem muitas portas que se abrem aqui nessa enfim perante todas essas apresentações muito ricas e obrigado Arthur também pela sua pergunta de fato é um painel que ele é enfim todas as fontes que eu encontrei a respeito dele na verdade é uma só que é esse relatório deixado pelo Guedoro Manelli o ministro italiano que segue toda a participação italiana ao longo da exposição e ele fala a única descrição que lhe dá do painel é aquela que eu coloquei na minha apresentação então ele não entra nos termos da materialidade da fotomontagem mas de fato existe um sombreamento digamos assim principalmente na parte do cotovelo do Mussolini que parece que capta um outro tipo de luz em relação ao resto do painel então aquilo acaba denunciando um pouco essa sobreposição da imagem dele eu também acredito que seja não seja uma imagem única não seja uma única impressão digamos assim mas que provavelmente a figura do Mussolini seja essa sobreposição em relação a fotomontagem geral mas que é reconhecido como um único um único objeto não é uma coisa em cima da outra separadamente mas isso também me faz me remete a própria estrutura da coluna de Trajano porque há a decoração os frisos eles são destacados da coluna e hoje de fato os frisos originais estão no museu enquanto que o que a gente vê no Fórum Romano hoje são reproduções mas dá pra gente ver que justamente tem essa forma que encosta na coluna então é meio que a função que essa figura do Mussolini faz nessa sobreposição isso obrigado Fernanda assim acho que são muitas as questões interessantes com relação a isso acho que realmente assim eu reforço aqui é fascinante a análise que tu faz passo a passo comparando realmente os dois elementos é uma leitura de uma precisão assim fantástica eu tô bastante curioso pra poder ler teu texto e acompanhar realmente assim fora do atropelo de uma comunicação que a gente tá sempre alucinado ali pela questão do tempo parabéns assim pra pra Renata Renata Fernanda Pita faz uma pergunta pra ti que forte ela comenta que forte essa relação entre a recuperação do etrusco nacionalismo e o Guilherme Moreira faz uma um elogio sobre as comunicações da Fernanda e da Renata com profundidade nada introdutórias e necessárias pra recente reflexão a respeito das imagens do fascismo tu poderia comentar um pouco pra nós essa recuperação do etrusco e do nacionalismo acho que isso é uma questão que é importantíssima e como eu coloquei aqui é tão ampla a gente vai ver isso no Torres Garcia vai ver isso no Benito Castanheda que eu prometo que um dia eu trago pra vocês no Fórum Maior essas obras do Benito Castanheda que tem essa espécie de nostalgia da antiguidade nas suas pinturas por favor Renata obrigada obrigada pela pergunta eu queria conhecer esse artista na verdade eu até anotei aqui ele está no catálogo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo são pinturas que não foram terminadas são estudos no catálogo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que está no site da Pinacoteca então no catálogo você consegue localizar essas imagens anotei aqui obrigada o Campini como eu falei são vários artistas que fazem essa recuperação dos etruscos em si parece ser essa coisa nossa como uma moda etrusca essa autora que eu li que foi excelente pra mim a Fernanda talvez a conheça ela é italiana a Martina Fognati ela fala que essa revalorização dos etruscos ela é uma coisa cíclica na Itália que isso aparece no século XV aí tem uma retomada no XIX e aí isso volta com força no XX sobretudo a partir dessas escavações e aí o que eu olhava muito era isso presente muito entre os escultores que faziam produções que pareciam realmente escravos então você olha as obras do Arturo Margini e do Marino Margini você fala poxa isso parece que estou tirado mesmo de uma escavação e no caso da pintura é mais curioso como ele faz isso porque ele traz elementos dessa cultura etrusca digamos assim mas ele mistura com grega micênica e ele dizia isso eu quero que a minha obra ela pareça um afresco retirado da parede que ela tenha que ela tenha essa materialidade de parede mesmo então ele faz essa junção aparentemente isso que quando eu comecei a pesquisá-lo sob a orientação da professora Ana Magalhães até muito obrigada por ter citado esse catálogo ela é minha orientadora e o do Rodrigo também o que me chamava atenção eu falava eu olhava para aquelas obras e elas distoavam um pouco desse clima do novecento italiano ele parecia mesmo dissociado então eu fui atrás e falei o que significava os etruscos nesse tempo e aí teve isso vários estudos mais recentes mostram que os arqueólogos na época o próprio Diliolli que eu citei que era o diretor do museu de Vila Giulia ele abria o museu para os artistas irem lá visitar e ele era afiliado ao partido então tem toda uma construção que é muito grande e tem esse apoio do regime depois isso vai mudar de figura porque essa origem etrusca nessa genealogia ela é posta em xeque por muitos agentes do fascismo dizendo que talvez os etruscos não fossem italianos assim que se desconhecia a origem deles e aí passa a ser uma coisa digamos assim não tão desejada fazer essa associação mas o Campilli ele se segura nisso então ele tem ele é super beneficiado o Rodrigo lembrou muito bem dessa relação com os artistas italianos de Paris que moravam eram italianos e moravam em Paris e expunham juntos por ser justamente esse artista etrusco dentro dessa agremiação então ele aparecia circulava vendia super bem e aí quando essa associação depois de 38 não é mais tão desejada nessa genealogia ele continua se defendendo como um artista etrusco mas dizendo que o caso dele foi um caso isolado que ele não era um artista que tinha se inspirado nessa moda etrusca ele usava isso como um elemento de diferenciação para sua produção ele dizia eu sou um artista arcaico eu sou um artista do lado de modismos enfim dos próprios ínimos das vanguardas com as quais eu convivi então os etruscos me tocaram e eu levei essa referência para sempre na minha produção então acho que o Rodrigo quer complementar alguma coisa queria fazer um comentário que o Giuseppe Mazzariol ele faz um quando ele fala desses artistas do Novecento e ele trata do Campilli ele fala que ele teria querido ficar à margem de um mundo clássico ou seja ele é lido ainda dentro de um classicismo mas numa outra chave mas não foge do que estava em voga naquele momento dessa recuperação só um comentário preciso é assim a Fernanda faz um comentário aqui exatamente o que tu acabou de falar essa retomada é feita na chave de um primitivismo antigo como arcaico falando exatamente da fascinante relação entre arte e arqueologia nesse período eu quero fazer uma referência que não tem nada a ver com o campo das artes plásticas mas que é importante porque são as repercussões que as coisas acontecem eu estava ouvindo sua fala e lembrando aqui de um romance do Aldous Huxley eu acho que Amarelo Cromio onde ele fala de um grupo de diletantes ingleses em venegeatura na Itália e eles vão ver uma escavação arqueológica e aí toda a discussão é realmente sobre a questão da importância ou não daquilo para o momento que eles estão vivendo é um romance que se passa se não me engano nos anos 20 então que está bem dentro desse contexto dessas discussões do arcaíso da valorização das fontes antigas uma espécie de volta a uma origem perto de um mundo em fragmentos ou um mundo prestes a desmontar então acho muito interessante então se eu fico aqui só a referência e só fazer assim antes de passar para o Rodrigo eu quero só fazer mostrar aqui para o pessoal que eu fiz a referência ao livro esse é o livro da Ana desculpe Ana Gonçalves Magalhães que é do Maki Uschi que é sobre a coleção do Maki Uschi sobre exatamente essa coleção de artistas está vendo essa coleção excepcional que tem no Maki e o outro livro que eu fiz referência é esse aqui do Tadeu Piarelli que também são referências obrigatórias e que é um privilégio para nós termos referências em português sobre o tema Fernanda desculpa sobre isso que a Fernanda falou é totalmente isso o fenômeno do primitivismo na Itália ele tem essa chave etrusca então isso eu acho super interessante em vários textos eu encontrei essa espécie de analogia que enquanto em Paris se buscavam por exemplo elementos da cultura africana ou da Oceania na Itália eles fizeram essa retomada dos etruscos com essa espécie de paralelismo interessante obrigada pelo comentário é exato aqui André o que coloca aqui valorizar a genealogia etrusca colocava os italianos como herdeiros não dos gregos mas de uma civilização autóctone na polícia italiana eu acho que fecha basicamente essa colocação eu vou passar aqui para o Rodrigo o Rodrigo que falou sobre o Mário Pedrosa e no meu entender essa dificultosa relação dele e a Karina fala na questão das correlações e assim Rodrigo eu fiz algumas anotações ao longo da sua fala que eu já repeti aqui já coloquei aqui eu acho que é interessante exatamente pensar eu gostaria de comentar um pouco exatamente dessa questão da conjuntura local via o Barth e essas mostras de arte italiana eu acho que isso é fundamental porque isso aqui de uma certa maneira de uma certa maneira não isso está muito vinculado a um colecionismo da elite econômica paulistana de origem italiana que colecionavam esses artistas evidentemente e é o que vai dar origem exatamente à coleção do Mark não só desses pintores mas também dos abstratos italianos que é uma outra coleção absolutamente fabulosa eu gostaria que você comentasse um pouco dessas relações entre instituições colecionismo e propaganda ou divulgação dessa produção por favor bom o Bard ele é sempre visto inclusive pelo Pedrosa como um grande homem das artes o Pedrosa o chama várias vezes de professor Barbie e na fala do próprio Pedrosa e que grosso modo é o que acontece de uma forma quase geral é o apagamento da ligação que ele tinha com o fascismo de uma forma institucional tem até quando ele foi dirigir a galeria de Roma ele foi chamado pelo próprio Mussolini e isso às vezes a gente se esquece porque quando ele vem para o Brasil desculpa não esquece não a gente está lá a gente tem que lembrar e ele é visto muitas vezes como o grande idealizador do MASP essa nova novos modelos expográficos a Alina também com essa questão da cultura popular do artesanato e aqui no Brasil às vezes a gente acaba tomando os méritos esquecendo essa ligação com o fascismo que inclusive é um esquecimento que o próprio Pedrosa opera porque quando vem as moças a gente tem que pensar na atuação do Pedrosa como meio que propiciada para tratar da arte italiana com essas duas exposições do Barbe foi aí que ele começa a escrever sobre esses artistas tanto em relação aos artistas da tradição que ele via Pedrosa sempre foi um grande defensor das capacidades didáticas edificantes da arte por causa da conjuntura tecnológica da época ele batia na tecla do contato com essas obras o Barbe vai fazer aquele painel de vidro com reproduções então o Pedrosa vê isso com muito bons olhos mas quando ele vem para o Brasil ele já existem teóricos que pensam na vinda do Barbe já com essa questão da queda do fascismo e de um movimento de um lugar não tão propício para os apoiadores quando da queda da guerra porém quando tem a quando a Itália cai vem muitos intelectuais e pessoas que foram importantes dentro do regime para o Brasil inclusive ocupando espaços importantes por exemplo no Tírculo Italiano aqui de São Paulo e eles não encontram uma terra muito em Móspedes aqui tanto é que o Barbe vem e nunca mais vai embora e ele vem num outro registro porque a guerra também propiciou a vinda de vários artistas como o Ernesto de Fiore que a Renata também conhece bem e outros artistas que vem por causa da questão da própria Marguerita Sarfati vem para a América do Sul por causa das leis raciais mas o Barbe ele vem nesse outro registro de uma pessoa que já vem com uma posição mais de elite essas duas exposições de 46 e 47 foram provavelmente o o momento em que ele escolhe para se fixar no Brasil né ele ele vem para cá diretamente definitivamente em 46 e tratando a gente já sabe dessa história travando contato com o Chateaubriand ele decide fazer ele mesmo comenta isso naqueles escritos autobiográficos dele que ele escolhe São Paulo para formar o MASP por ser a terra do café dotada de muitos recursos uma escolha do Chateaubriand então assim a gente percebe que a atuação dele mais do que essa proposta didática era toda propiciada por uma conjuntura da época porém diferentemente do que ele fazia na Itália porque ele foi diretor de galerias que tinham um viés comercial quando ele vem para o Brasil e ele traz essas mostras já feitas pelo estúdio da Arte Palma quando ele se fixa e principalmente quando dá a atuação dele no MASP a proposta dele é muito mais didática é muito mais não comercial apesar de que tinha toda uma carga simbólica de São Paulo se dotar desses aparatos culturais para criar uma importância posterior primeiro vem o dinheiro depois a gente cria os mecanismos simbólicos de ser a grande metrópole do país mas assim tirando isso ele vai se distanciar dessa atuação de viés puramente comercial ele não é uma galinha ele não é um museu ele tem uma atuação diferente não sei se eu respondi mas eu vejo mais ou menos essa maneira acho que é um tema fascinante é interessante essas colocações que faz exatamente da ideia do MASP em São Paulo na biografia da Lina Bobardi é colocada exatamente a questão de que inicialmente seria feito no Rio de Janeiro então há toda uma discussão aí é bastante interessante isso e vou passar de imediato para a Vera nós estamos assim com pouco tempo né Vera assim a Sandra Macovieck faz um comentário assim Vera é uma pesquisa imensa com muitas imagens a pesquisar desculpe realmente é um mergulho na linha do Abvargo e sua metodologia epistemologia e ela pergunta quero saber se em alguns momentos não te ocorre um certo desespero uma ansiedade disso tudo e ela pergunta a mim onde você localiza todas as suas fontes Vera é bom em primeiro lugar em função disso tá então assim vou tentar dar conta aqui rapidamente mas assim é é desesperador né quase todas as imagens eu consigo buscar no universo filatélico vira e mexe eu caio isso deve acontecer muito também com a Fernanda e com a Renata imagino eu eu caio em sites fascistas é muito recorrentemente assim como também neonazistas né por causa das outras referências já entrei uma vez que tava toda escrita em gótico né todas o site tava inteiro em gótico né então imagino todas as listas onde eu devo estar socorro e nesse sentido e muito da filateria só que o seguinte né a preocupação da filateria são o que eles chamam de variações que é algo que é super interessante mas não nos interessa na história da arte de um modo direto que é um erro de registro uma alteração cromática em diferentes lotes e coisas desse gênero e as qualidades não são muito boas eu na verdade faço as minhas caças e as minhas pescas quase sempre em sites estrangeiros que tem a qualidade mais elevada eu tive muita familiaridade com esses selos eu lembro de vários deles na coleção do meu avô que eu herdei e que eu não sei onde está e assim essa materialidade de tê-los na mão colocar em água eu vivia mudando eles de lugar etc mas é desesperador né é aquela é extremamente ansioso e um dos motivos que eu tive muita dificuldade em organizar o tempo na comunicação foi justamente para tentar oferecer para vocês muitos de vocês não tem familiar né os mais novos principalmente não tem familiaridade com esse universo dos selos né eu já ouvi de uma pessoa muito querida de 30 anos ai que bacana mas para que serve exatamente o selo porque nunca tinha pego um selo na vida eu sim Paulo também fiquei chocada fiquei chocada e aí porque acontece a maior parte das pessoas com menos sei lá de 35 30 anos nunca viu um selo na vida na mão né então o que que acontece e tinha uma grande circulação só que eu estou pensando então o que que eu queria eu queria mostrar um pouco o que que é esse impacto para quem não estava eu estava familiarizado ao mesmo tempo em que o próprio excesso de imagens que é o excesso no qual eu estou mergulhada e de fato é muito ansioso né a gente vê a própria coleção de selos né do Warburg é uma coisa obsessiva de fato porque ele te leva para isso ele te apela para o colecionismo e ele ele absorve a gente para esse universo por isso eu não estou comprando selos né não que eu tivesse dinheiro para isso mas eu não estou comprando, senão eu enlouqueço de vez e vou virar outra coisa. Então, as fontes são muito difíceis e elas são contraditórias, as datações são malucas, eu quase nunca consigo encontrar os nomes das figuras, eu sei, agora estou trabalhando muito na chave dos selos ligados às revoluções de 30 e 32, porque a gráfica de propaganda, inclusive em selos e em cartazes, de ambas as revoluções, de ambos os lados da revolução, foi extremamente intensa e isso modifica a cara dos selos, que é impressionante, os selos, a partir de 32, 33, eles se desapegam dessa estrutura que estou estudando agora, que é um pouco, tem muito a ver com essa questão também da arqueologia, não é a tua história da coluna lá no monumento, Capitolina, na verdade, Mussolini deu duas colunas, a outra está no Rio Grande do Norte. E aí o que acontece? A gente tem, é um pouco, uma história da longa duração dessas armaturas e dessa colocação das insígnias com esse campo, como a gente fala no escudo de armas, no campo que é essa parte do centro, em que aparecem as imagens que vão evocar outras tradições pictóricas, cultóricas, de gêneros, ou seja, a gente deveria evocar não só a deusa Mnemózine, mas também a musa Polínia, que não é musa da retórica, mas muitas vezes foi evocada como musa da retórica, porque é nesse campo que os selos, que têm uma cunhagem altamente neocolonial, trabalham. Não sei se eu respondi, mas é por causa disso. E há uma longa duração que tem a ver com a fala inicial do Arthur, porque elas chegam nessas outras imagens digitais hoje, que não são exatamente volantes, mas elas têm a ver com outros deslocamentos no universo virtual. Paulo, o seu áudio está desligado. Desculpa, Vera. Obrigado, Fernanda. Assim, você já respondeu também a pergunta do Guilherme, que pedia para comentar a questão das roduras e das efígios. Eu vou pedir para o Arthur entrar, para poder fazer o fechamento da mesa e da sessão como um todo. Já são 11 horas e um minuto passados. Arthur, por favor, você está aí? Ah, maravilha, Arthur. Então, eu vou agradecer a vocês todos pelas excelentes comunicações, pelas propostas, por terem acatado o desafio de participar da nossa mesa. Foi um privilégio e uma honra. Muito obrigado. Arthur, tudo contigo. Não, então, é só reiterar os agradecimentos e os parabéns para os comunicadores e comunicadoras dessas mesas, mas também de todas as anteriores. Eu acho que, no final das contas, tudo funcionou bem e a gente tem lá os registros dos debates, que foram muito ricos. E é isso, na verdade. E lembrar vocês que 14 horas, então, a gente vai ter uma mesa de discussão coordenada pela nossa colega, que também foi aqui da coordenação dessa sessão, a professora Fernanda Pitta. E, enfim, passar para a Vera ou para os comunicadores. Só quero agradecer, estar nessa mesa, a gente ter esse encerramento, essa mesa está extremamente conectada com a mesa imediatamente anterior, com a mesa 9, mas também está muito conectada com a mesa 1, na qual estava o Arthur, que tem a ver com o próprio escopo e do nosso interesse contemporâneo por essas questões da iconografia política. Eu acho extremamente importante colocar essa questão e esses trânsitos, como a Renata muito bem colocou, essa coisa do Etrusco ontem e hoje, a arqueologia. Está aí o Júlio Paulini também, que trabalha com essas questões todas. Eu acho que a gente tem... Esse é um ponto de partida para outras questões que a gente dá continuidade nas nossas pesquisas individuais. Muito obrigada por todos e pelo público, pelos ouvintes que foram maravilhosos nesses tempos pandêmicos. Obrigada, gente, pela organização, pela atenção, pela escuta. E obrigada a equipe técnica também, que aqui é representada pela Ana, maravilhosa o tempo inteiro. Absolutamente fabulosos. Pois é, que a gente faz mediação de mesa, organiza até lá algumas décadas, vamos dizer assim, mas realmente é difícil nesse ambiente. Só comentar os comentários que foram feitos sobre as mesas, que eu não vou ler aqui agora, para agradecer ao Pedro Ernesto, ao Guilherme, à Brígida, à Duarte, à Fernanda, ao Paulo Silveira, e assim pelos comentários todos, que depois vão poder acompanhar lá, assistindo a gravação que vai aparecer lá na barra. Certo? É isso. Da minha parte, estamos encerrados. Obrigada. Obrigado a todos, até logo. Até a próxima. Até a próxima.